Amigo Eduardo, Eduardo Pérez na BR, entendeu? Aí pessoal, eu tô recebendo aqui, ó, mais uma caneca Essa aqui, ó, realmente muito linda Ó aqui, ó, colorado Internacional, minha foto aqui que o Antônio Carlos tá trazendo Olha, já é a segunda caneca que eu recebo de inscrito no canal A partir de agora, pode trazer caneca que eu recebo Recebo, como diz o... Como é que é? O mão de luva, né? Eu recebo, recebo, traga a caneca aí Com foto, com o Inter, ou o nome Eduardo Pérez na BR Que a gente tá recebendo Valeu, obrigado Antônio Carlos Valeu, tamo junto parceiro Um abraço Isso aí pessoal, tô saindo aqui do bairro Bom Pastor Pegar ali a morcoveia bem no início Aqui é a Avenida Bom Pastor Aqui é o cemitério aqui do lado Vamos pegar a morcoveia Hoje é dia 8, 8 de abril 2022 Cemitério aqui do lado, cemitério do Bom Pastor Vim aqui agora no Antônio Carlos aí Antônio Carlos mora no Rio de Janeiro Trouxe aí uma caneca pra mim Já estou aqui com a caneca Depois eu vou mostrar aí a caneca pra vocês Ou vocês já viram a caneca Se eu não mostrar agora, vocês já viram aí, com certeza Vamos indo, vamos indo lá pra Nova Parnamirim Morro veia tá ali na frente Capitão Morro veia Morro veia tá ali na frente Entrava ali, entrava aqui, não sei onde é que é que Acho que era aqui Eu fiz ali errado o negócio Morro veia Estamos aqui na Avenida Morro veia Vamos passar ali em frente à rodoviária Linha do trem Olhe, escute Tô olhando Ok, não escutei nada O que é que é que você viu? A rodoviária aqui do lado esquerdo Aí a rodoviária Bairro Cidade da Esperança Aqui a Cidade da Esperança Deixa eu passar aqui pra essa outra via Beleza Vamos pegando aqui a capitão A rodovia praticamente do início Quase do início era Esse barulhinho aqui embaixo do carro Com certeza é o papo de fogo Tem que arrumar um tempinho pra voltar lá onde eu troquei o óleo Às vezes é uma ruela Às vezes um pedaço de borracha que você coloca ali Resolve, tira o barulho Hoje é dia 8, 8 de abril 2022 Estamos na cidade do Natal, Rio Grande do Norte E aí E aí E aí Tchau, tchau. Estamos chegando aqui na Avenida Jaguarari. Opa, o sinal fechou. Abriu aqui o sinal, vamos embora. Vamos pegar aqui a São José, para sair aqui naquela trincheira, aquele túnel, e sair lá na 101. Vamos cortar caminho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos sair aqui, ó, nessa trincheira. A BR-101 já está ali na frente. Então, meus amigos, muito obrigado por ter me acompanhado aí. Obrigado ao Antônio Carlos aí por essa caneca, por esse segundo presente. O Antônio Carlos já me trouxe uma camisa da outra vez que ele veio aqui em Natal. Agora veio e trouxe essa caneca aí, com o símbolo do Internacional, com minha foto ali na caneca. Muito obrigado, Antônio Carlos e Josiane. Que Deus abençoem, que Deus abençoem vocês, agradeço de coração o presente. Gostei muito. Minha segunda caneca que eu recebo de presente, a primeira lá do Cleberson do Paraná, agora do Antônio Carlos, lá do Rio de Janeiro. Agradeço de coração a vocês, o Antônio Carlos, que trouxe essa, o Cleberson que trouxe a outra. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. E a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Vamos começando outros, daqui a pouco. É isso aí, meus amigos. Que Deus abençoe em todos vocês. Um abraço, tchau.